Vamos à casa dos ursos com a bebê ursa sonolenta Temos que mantê-la acordada até chegar lá Eu quero ver a mamãe antes da soneca de inverno tirar E preciso ficar acordada até chegar lá Tem um bebê tartaruga com seu daddy bem ali Ah, olha isso! O bebê está dormindo! Vamos ajudar o Daddy Tartaruga a acordar seu bebê Diga, wake up, baby! De novo, wake up, baby! O bebê acordou! Você é ótimo em falar inglês! Wake up, baby! É o que dizemos Vamos à casa dos ursos com a bebê ursa sonolenta E preciso ficar acordada até chegar lá Puxa, são muitos travesseiros! Ai, esses travesseiros parecem tão confortáveis! Espera, bebê ursa! Dora, pra onde ela foi? Parece o ronco dela Essa não! A bebê ursa pegou no sono nos travesseiros Nós temos que achá-la! Ajude-nos a afofar os travesseiros para encontrarmos a bebê ursa Estenda suas mãos assim e bata nos travesseiros para afofá-los Bata para afofar os travesseiros Bata e afofa, 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 afofa! Essa é a bebê ursa? Não, o que é isso? Sim, é uma tartaruga Continue afofando os travesseiros Bata e afofa, 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 afofa! Essa é a bebê ursa? Não, o que é isso? Sim, é um porquinho De novo! Bata e afofa, 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 afofa! Essa é a bebê ursa? Sim! Ops, peguei no sono de novo! Viva! Nós achamos a bebê ursa! Você é ótimo em afofar travesseiros! Obrigada por me achar! Vamos lá, bebê ursa! Vamos lá, botas! Conseguimos passar pelos travesseiros! Ah, bebê ursa! Ai, estou ficando com sono de novo! Temos que chegar à minha casa rápido! Muito, muito, muito rápido! Aonde nós vamos agora, Dora? É, aonde, Dora? Which path is the house of the bear's zone? On the red path or on the blue path? Red path or blue path? Blue! Isso! Vamos lá! Temos que levar a bebê ursa de volta pra casa! Pra ela acompanhar sua família na longa soneca de inverno! Isso, isso! Mami! Mami! Ah, bebê ursa! Que bom que você voltou! Estávamos esperando por você! Mami, estes são Dora e Botas! Meus amigos me trouxeram pra casa pra podermos tirar nossa soneca de inverno! Ah, thank you, Dora and Botas! E obrigada a você também! You're welcome! Não tem problema! Foi incrível! That's great! E agora é hora da soneca! Hora da soneca! Hora da soneca! Let's take a nap! Estou pronta pra minha soneca de inverno, mas... 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 Mas eu adoraria que a Dora cantasse uma canção de Niná! Pode cantar, Dora! Por favor, por favor, por favor! Of course I can, bebê ursa! Minha mami me ensinou uma canção de Niná! Em português, cantamos Doces Sonhos! Em inglês, nós cantamos Sweet Dreams! Cante Sweet Dreams! 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 Sweet Dreams! Feche os olhinhos, meus bebezinhos! Vamos descansar, ter lindos sonhos e cantar! Sweet Dreams! Sweet Dreams! Corre, 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 temos que nos apressar! Vamos correr, porque queremos chegar ao show de talentos da floresta! Eu vou treinar malabarismo para me preparar para o show de talentos! Ah, não! Esse som parece ser do raposo! Se você vir o raposo, diga raposo! Raposo! É, ali está ele! O que o raposo está tentando pegar? Minhas bananas! Raposo não! Pegue! Tarde demais! Agora vocês nunca acharam as bananas! Minhas bananas! Agora não vou poder fazer malabarismo no show! Calma, Bottas! Nós vamos pegá-las de volta! Mas elas estão lá no alto das árvores! Eu posso te ajudar! Obrigada, Sr. Tukan! Sr. Tukan pode nos ajudar a pegar as bananas! Precisamos dizer ao Sr. Tukan para me passar as bananas! Em português dizemos, passe para mim! Mas em inglês nós dizemos, pass them to me! Você pode dizer, pass them to me? Legal! Vamos procurar as bananas! Isso são bananas? Não! Isso são lagartas! Vamos continuar olhando! Isso são bananas? Sim! Diga, pass them to me! Pass them to me! Vamos procurar mais bananas! Isso são bananas? Não somos bananas! Somos abelhas! Vamos procurar mais! Isso são bananas! Sim! O que dizemos? Pass them to me! Você achou todas as bananas! Obrigada! Falou bem em inglês! And thank you too, Mr. Tukan! You're welcome, friends! See you soon! Agora eu posso fazer o meu malabarismo no show de talentos! Vamos, Benny! Agora podes, Benny! Fantasta! Viva! Excellent! Agora podemos começar o show! Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, welcome! Bem-vindos ao show de talentos da Floresta Tropical! Amigos, preparem-se para ver o show de talentos da Floresta Tropical! Vai ser sensacional! É nossa vez de subir no palco e brilhar pra vocês! Mostrar o que nós adoramos fazer pra valer! Vamos lá continuar! Com o nosso show de talentos! E vamos começar! Meu amigo Botas vai equilibrar As bananas no ar A Isa e as flores já vão cantar A grande galinha para a mágica Abracadabra! Que maravilha! Vamos lá! E o tipo seus tambores de conga vai tocar E já vai começar E um som todos vamos ouvir Pra melhor dançarina de salsa daqui! Dora! É nossa vez De subir no palco e brilhar pra vocês! Mostrar o que nós adoramos fazer Que bom que vieram aqui Pra ver O nosso show de talentos! Vamos lá conhecer mais dinossauros Agora vamos procurar mais dinossauros Quando você vir um dinossauro Diga dinossauro! Dinossauro! Sim! É um unimlágia! Nós temos que tirar uma foto Quando ele estiver no centro da câmera Diga clique! O unimlágia é conhecido como Dinossauro metade ave Porque seus braços da frente Parecem asas com penas Ele é muito grande pra voar Mas consegue bater as asas Igual a uma galinha Uma galinha? Numa terra muito antiga Vamos conhecer Mais dinossauros Montanha Dino! Você está vendo o bebê onça? Yes! There he is! Bebê onça! Diego! Dora! Rau rau! Oi, bebê onça! É tão bom ver vocês dois! Esse lugar é muito legal! Eu fiz vários amigos dinossauros e também... Pterossauro... Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Isso parece ser um... Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Tira o sal pro Rex! Está vendo ele? Oh, oh! Oh, oh! Aí está ele! Legal! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Está tremendo É, eu acho que isso não é apenas uma montanha O que é isso? O que é isso? É um vulcão Ah não, a capa do tempo Ela voou para o topo do vulcão Precisamos da capa do tempo para voltar para casa Nós temos que pegar a capa de volta E acho que eu estou vendo alguém que pode nos ajudar O pequeno Quetzalcoatlus Eu posso pegar, eu posso pegar Pequeno Quetzalcoatlus Eu estou bem, Dora Eu posso pegar a capa Puxa, ele vai voar sobre o vulcão atrás da capa Não estou vendo ele Espero que ele esteja bem Pequeno Quetzalcoatlus, cuidado Se você vir o pequeno Quetzalcoatlus, diga Quetzalcoatlus Está vindo ele? É ele! Ele conseguiu! Ele está com a capa? Sim! Incrível! Isso aí, pequeno Quetzalcoatlus Quetzalcoatlus Consegui! Consegui! Precisam disso para voltar para casa, não é? Certo, pequeno Quetzal Pequeno Quetzal, obrigado É, você foi demais Está se tornando um incrível voador Ei, você é uma cera humana também? Não, eu sou uma onça E hoje é o meu aniversário Feliz aniversário, onça Melhor ir para casa com seus amigos É uma grande ideia E é melhor você voar para longe desse vulcão, pequeno Quetzal Pode deixar Ele é sempre tão zangado Estamos prontos, Dora Ótimo Lembre-se, precisamos balançar nossas capas do tempo para irmos para casa Legal! Agora abra bem os braços Segure sua capa e balance-a Balança, balança, balança A capa de viajar Balança, 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 balança A capa de viajar Balança para cima Balança para baixo Balança para baixo Acabamos lá Eles voltaram Não é legal? Bem-vindos, amigos Foi incrível E tiramos muitas fotos para mostrar Legal! Poxa, olha isso Esse é um insistente Vamos todos desejar feliz aniversário ao bebê onça Diga, feliz aniversário, bebê onça! Feliz aniversário, bebê onça! Ah, obrigado, pessoal! Vocês são ótimos amigos! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós vamos pro lado Foco de neve Vamos lá Vencer o concurso e os amigos ajudar Vamos todos fazer o nosso melhor Pra novamente poder patinar É! Se é difícil fazer Tente não esmorecer Tente que o quanto puder Nosso melhor Faremos os amigos Ajudaremos E tudo vamos superar Se o problema aparecer Juntos vamos resolver Fazendo o nosso melhor Então esqueça o seu medo E faça sempre o seu melhor Dora, a bruxa é do gelo A princesa da neve acha que essa menina pode me vencer no concurso Eu duvido Mesmo assim, ela deve ser boa Já sei! Ela não poderá chegar ao lago hoje Se eu colocar essas estacas no caminho dela Ah, essa bruxa é malvada Vamos, pessoal! Tem um monte de coisas bloqueando nosso caminho Como vamos passar, Dora? Vamos parar e pensar Não podemos passar correndo pelas estacas Mas se abraçarmos e girarmos Podemos passar no meio delas Legal! Vamos ter que abraçar forte e girar para passar pelas estacas E sair da caverna Você pode nos ajudar? Wonderful! Fique de pé, por favor! De pé! De pé! De pé! Agora coloque os braços em volta do corpo assim e... Abrace e gire! Mais estacas! Abrace e gire! Mais uma vez! Abrace e gire! Conseguimos passar pelas estacas Ah, você é ótima em abraçar e girar E look! Aí está a saída Ela vai pegar nossos patins de volta Dora! Ela consegue! Passou por minhas armadilhas É verdade, mas fazer o quê? Ainda assim sou a melhor e vou provar pra você Não dê ouvidos a ela, Dora Você é ótima patinadora Eu sei que vai vencer Eu vou primeiro A Bruxa do Gelo entra na pista Ela está ganhando velocidade Dois saltos de lado Um após o outro Hum, ela é boa Ninguém é melhor do que eu! Você está bem? Ah, hum, sim Obrigada, Dora Você está bem Agora é a vez da Dora Se a Dora conseguir fazer sua manobra especial Ela será a vencedora Lembre-se, Dora Salto, abraço, giro, pouso Repita com a gente Salto, abraço, giro, pouso Salto, abraço, giro, pouso Salto, abraço, giro, pouso É isso aí! Uhul! Dora fez sua manobra especial Dora, Dora! Parabéns! E agora, todo mundo terá seus patins de volta Ah, meu irmão! É isso aí! Vai crescer, Dora! Você já adora? Obrigado, Dora! Dora é nossa heroína patinadora! Bruxa do Gelo, você não vai continuar patinando? Não Se eu não posso ser a melhor, então não quero mais patinar Você não precisa ser a melhor para se divertir patinando E você não vai melhorar se não praticar Praticar? Mas quem praticaria comigo? Eu não tenho sido muito boa Vou ajudá-la a praticar Vai mesmo? Yes! E eu posso te mostrar meus saltos de coelho especiais E podemos lhe ensinar a deslizar como pinguins Viu? Todos aqui querem dividir a pista e patinar juntos All together All together E em vez de me chamarem de Bruxa do Gelo Podem me chamar de Jéssica É o meu nome Vamos pra escola de música E os instrumentos pras crianças levar Vamos pra escola de música E no caminho uma música vamos tocar E no caminho uma música vamos tocar Vamos colocar os instrumentos pra tocar Play the music Play the music Deu certo! De novo! Play the music Mais alto! Play the music One more time Play the music Vamos pra escola de música E no caminho uma música vamos tocar E no caminho uma música vamos tocar Play the music É! Pi, 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 play the music Ponte do desfile Ah, olhem só os porquinhos desfilando na ponte Os próximos serão a Grande Galinha Vermelha e seus pintinhos Mas os pintinhos estão bloqueando o caminho Nós temos que cruzar a ponte Deixa eu ver se posso ajudar Grande Galinha Vermelha, o que houve? Meus pintinhos precisam desfilar pela ponte Mas alguns deles estão sem seus instrumentos Podemos ajudar a entregar os instrumentos aos pintinhos Eu agradeço muito Temos que dar os instrumentos aos pintinhos Esses são os três tocadores de triângulo Ontem seu triângulo Quantos mais precisam de triângulos? Dois, isso! Esses são os quatro batucadores Ontem seu tambor Quantos mais precisam de tambores? Três, correto! Esses são os dois tocadores de tuba Ontem sua tuba Quantos mais precisam de tubas? Um, isso! Agora estamos prontos para desfilar pela ponte Cocô! Piu, piu, piu! Eles não vêm a hora de tocar Vamos dizer aos pintinhos para tocar a música Diga, play the music! Olha, a ponte está vazia Vamos lá! Bom trabalho, kids! Vrum! E aí, cruzamos a ponte do desfile Vamos lá! Nós temos que levar os instrumentos à escola de música As crianças precisam deles E os instrumentos não querem se atrasar Não queremos nos atrasar Vamos, vamos! We don't wanna be late Let's go, friends! Estamos quase lá, kids! Come on! Pi, 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 piri Play the music Chegamos, Instruments! Escola de Música! Kids, Dora e seus amigos trouxeram os instrumentos musicais Agora cada um de vocês ganhará seu próprio instrumento para tocar Ura! Fantástico! Ai, meu próprio instrumento! Legal! É! Músicos de sopro, venham Músicos de cordas Percussionistas Músicos de metais Come Up Bravo! É! Nós trouxemos os instrumentos para a escola de música Para que todas as crianças tocassem juntas Conseguimos! Olha lá, Dora! É o João! Look! Acho que o pé de feijão dele quebrou ao meio também É, Dora! Está faltando metade dos meus degraus E agora não estou conseguindo subir no pé de feijão Nós temos que subir aí também, João Vamos ajudar a fada madrinha a consertar a varinha dela Certo, Dora? Certo! O que vamos fazer, Dora? O que vamos fazer? Olha, Botas! Acho que temos que colocar os degraus na ordem certa dos números A gente consegue! A gente consegue! Minha chave de fenda pode nos ajudar a consertar o pé de feijão Opa! Isso não está certo! Lembre-se, Botas! Temos que colocar os degraus na ordem certa dos números Ah, é! Eu sei! O pé de feijão está sem o primeiro número Que número vai aqui? Hum! Isso! Conte com a gente Um, dois Que número vem depois do dois? Três! Isso! Onde está o três? Yes! There it is! Agora nós temos Um, dois, três, quatro Que número vem depois do quatro? Cinco! Isso! Cadê o cinco? Aí! Very good! Um, dois, três, quatro, cinco, seis And here! Que número vai aqui? O sete! Isso! Aí está ele! Legal! O pé de feijão está montado de novo! Subam! Subam! O pé de feijão está montado de novo! É! É! Conseguimos subir no pé de feijão! Obrigado por nos ajudar! Você é ótimo com números! É! Obrigado pela ajuda! Boa sorte! Legal! Essas nuvens são fofas mesmo! É, Botas! E essas nuvens fofas Podem nos fazer subir rápido! Come on! Ei! Temos que pular mais alto! Precisamos da sua ajuda Para subir as nuvens pulando! Pule com a gente! Pule! 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 Está funcionando! Mais rápido! Pule! 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 Obrigado por nos ajudar a pular! Fada Madrinha! Temos metade da sua varinha! Você conseguiu metade da minha magia wand? Obrigada! Procurei por ela em toda parte! E estou tentando pegar a outra metade, mas não consigo alcançar! Eu não consigo alcançar! Podemos ajudar, Fada Madrinha! É! Tem uma ferramenta para isso! Eu posso retirá-la com a minha garra pega-pega! O Botas precisa da sua ajuda para olhar dentro da caverna! Isso aí é a varinha? Não! Isso aí é a varinha? Não? O que é isso? Um sapo? Vamos continuar olhando! Isso aí é a varinha? Sim! Muito bem! O Botas conseguiu! Firme, Botas! Firme! Eu tenho fita adesiva para consertar a varinha! É! Consertamos a varinha! Agora vamos pegar o cãozinho de volta! Me ajude a balançar a varinha para soltar o cãozinho! Estenda sua mão para frente e balance a varinha! Balance a varinha e cante! Desejo, desejo! Desejo, desejo! Mais alto! Desejo, desejo! Ah, o cãozinho está tão feliz! E agora é a hora do seu desejo, cãozinho! Olha, o cãozinho está pensando no que deseja! O que o cãozinho está desejando? Isso! Um carrinho de brinquedo! Desejo, desejo! Desejo, desejo!